Bom dia galera, vamos aqui fazer mais um vídeo aqui de corte de pedra, do povoado aqui de Vanduísso, o gerente de Naldo, a bola é grande né Vanduísso, deixando tua bola aí, tem que pagar uma promoção aí pra mim, tem que pagar o comercial, gerente logo aí, da empresa de Naldo, eu tô divulgando viu Avenida de corte de pedra, essa avenida aqui né Vanduísso Aqui tem a igreja, Assembleia de Deus, Caçabão aqui E aí E aí E aí E aí Aqui é o centro mesmo, dessa rodinha aqui, a rodinha deles aí, eles sentarem ali os caras, E aí E aí E aí E aí E aí Quero mandar um abraço aí pra Júnior, qualificado, promotor qualificado da Loja 20, Raimundo também, o conferente, nota 10, essa galera aí, até o Prevenção aí, esse juiz aí né, que expulsou Marreta, Marreta deu chute no cara, aí ele expulsou ele, eita que é moral, por isso que é Prevenção Intermoral, esse Prevenção aí viu, é gente boa da melhor qualidade Estou aqui galera, aqui na BR-101 aqui, olha o movimento aí, que eu vou pegar aqui descendo Muitas carretas aí, bitrem aí, bonitão tudo aí, da Skin E aí E aí de trenzão Bitruque aí, 24, 280 Aí no Paraná BR-101, que liga o Norte e Sul do Brasil Nosso país aqui, muito movimentada Olha o Inveco aí, no truque, diz que o Inveco só anda de noite Você não sabe o que é, diz que é porque esquenta F-4000 aí um checão Vamos lá, limpou a bocada, vamos passar né galera O cara aí já vai atravessando no meio a estrada Ficou assim, ó Ficou assim, ó BR-101 está sendo o palco e as selfies do momento A CIDADE NO BRASIL A vegetação aí galera, verdinha, aqui é tudo verde, não é que chove muito aqui no sul da Bahia, por isso que dá muita banana boa Assim mesmo tem que fazer irrigação O dia está maravilhoso Hoje 3, 2, 2, 2020 galera São completamente 7 horas e 50 minutos A gente está o PIC aqui fazendo o carreiro do pessoal Tchau Muitas residências aqui, nas marchas da BR Vai ser tão Fusivo aqui que tem no caminhão Porque ele não está transformando Vou parar ali na cidade, Itabaína Vou comprar um fusivo e botar Aí ele vai transformar Que está sem transformar os faróis Aí é ruim né, andar de noite Tem que deixar tudo normal Wow Fiscalização Eletron Fiscalização Eletron Fiscalização Eletron A fila está grande aí na frente. Agora é muito cedo, as casas de peça ainda estão todas fechadas, eu vou lá e só vou agitar na volta. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.